Muito bem, olha só, a mulher fica lesionada após sofrer acidente. O condutor do carro ficou no local para prestar socorro. Vamos ver, pode rodar a matéria. Uma colisão entre carro e moto deixou uma mulher ferida na noite desta última quarta-feira no cruzamento da Avenida Rio de Janeiro com a rua Abinatal Bentes no bairro Agenor de Carvalho. Segundo testemunhas, a mulher em uma motocicleta seguia em direção ao bairro na Avenida Rio de Janeiro quando o condutor de um carro, que ia em direção oposta, fez uma conversão inadequada para tentar entrar na rua Abinatal Bentes. Com isso, ele acabou provocando o acidente e deixou a motociclista ferida. A mulher foi socorrida em uma ambulância do SAMU e levada para a UPA. O condutor do carro ficou no local aguardando a chegada da Polícia Militar para registrar a ocorrência e dar suporte à vítima. Você já parou para pensar que em diversos acidentes acontece das pessoas ficarem filmando com o celular. As pessoas não ajudam socorrer, entendeu? Sabe, um negócio frio. Pega o celular, ao invés de socorrer a pessoa que está ali precisando de ajuda, as pessoas começam a filmar, a filmando. O cara não quer saber, sabe? Ele não quer perder. Evidentemente que tem equipe de reportagem que está trabalhando e essa equipe está ali ou vai ali exatamente para filmar. Agora tem pessoas, né, que não tem, sabe? Eu não sei qual é o... o que leva a pessoa a filmar, sabe? A ficar ali filmando. A pessoa caída, precisando de ajuda, ela vê de ajudar, ela fica filmando em cima. Sabe, e nós temos visto muitos acidentes aqui em Porto Velho e muitas pessoas agindo dessa forma, que só demonstra uma coisa, sabe? Parece que o amor está se esfriando cada dia mais.